Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de triângulos no canal da Giz. E hoje nós vamos continuar a resolução de exercícios envolvendo a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos lá? E aí, gente? Você já assistiu as outras aulas nas quais eu expliquei sobre esse conteúdo? Ó, teve uma aula na qual eu expliquei, eu fiz a demonstração pra mostrar quanto era a soma dos ângulos internos de um triângulo. Parabéns pra você que assistiu, porque daí você já sabe, né, quanto é essa soma total, tá bom? E pra você que não assistiu, pausa esse vídeo aqui e volta lá assistir, daí você tira as dúvidas, certo? E também nós já fizemos uma aula, né, explicando a resolução de exercícios mais básicos, né, sobre esse conteúdo. E pra hoje eu trouxe, então, já um exercício com nível um pouquinho mais alto, mas só um pouquinho assim, tá bom? E aí? Olha bem, eu tenho aqui, então, um triângulo que tem três ângulos internos, né? Todo triângulo tem três ângulos internos, né, gente? Você deve ter falado isso aí já. Mas como que eu vou descobrir agora qual é o valor do X pra depois eu descobrir qual é o valor de cada ângulo? E aí? Você sabe? Então, nós devemos montar uma equação, tá? Porque aqui eu não consigo fazer só as operações aritméticas e resolver, porque tem X aqui, tem X aqui, tem X aqui. Então, nós vamos montar, a estratégia nossa vai ser montar a equação. Então, como que vai ficar a nossa equação, ó? Então, vai ficar o valor do ângulo X, que é esse daqui, mais o valor desse ângulo 2X, mais o valor do X mais 20, que é o ângulo X mais 20. Tudo isso daqui tem que resultar em quanto, gente? Tudo isso resulta em 180 graus, porque é o valor da somatória dos ângulos de um triângulo, ok? E agora, como que eu resolvo uma equação? E caso você tenha dúvidas na resolução de equação, você pode acessar a aula da Giz também, na qual eu expliquei esse conceito também, certo? Ó, então agora, resolvendo aqui já pela técnica do macete, que você já deve estar acostumado aí também, nós vamos deixar tudo que é letra antes do sinal de igual, e quem não tem a letra, que é a incógnita, né, que se chama incógnita, pro segundo lado, no segundo membro, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, desse lado vai ficar o X, mais 2X, mais esse X aqui, igual, do lado de cá, 180, menos esse 20 aqui, ó, ele tava mais, ele veio menos pra cá, certo? E aí já posso somar, ó, aqui eu tenho 1X, você podia colocar 1X aqui, mas não precisa, pode omitir. 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4, então eu tenho 4X, igual, 180 tira 20, eu tenho 160. Agora esse 4 que está multiplicando, ele passa dividindo, então quer dizer que X vai ser igual a 160 dividido em 4, e X é igual a 40, né, X dá 40. Aí, ó, o exercício, então, vamos supor, né, nem escreveu o enunciado aqui, porque eu falo o enunciado pra vocês, né, vamos supor, então, que o enunciado está pedindo pra calcular, pra determinar o valor de cada ângulo daquele triângulo. Eu achei o X, já basta, se eu fizer isso aqui lá na minha atividade circular bonita aqui, respondi? Não, gente, vai estar parcial a sua resposta, porque o exercício aqui, ele quer o valor do ângulo, de cada ângulo. Então, o que que eu já sei? Esse ângulo aqui, ó, ele vale 40 graus, que é o valor que nós encontramos do X. Esse ângulo azul aqui, ele vale o valor do X mais 20. Logo, aquele ângulo ali vai valer 60. Então, esse ângulo aqui vai valer 60 graus, tá, porque seria 40 mais 20. E esse ângulo aqui vai valer quanto? 2 vezes o X, seria 2 vezes o 40, que dá 80 graus. E aí, vamos conferir, ver se tá certo mesmo? A somatória tem que dar 180, ó, 80 com 60, 140 com 40, 180, certinho. Então, nós conseguimos resolver os exercícios, encontramos o valor do X e encontramos o valor de cada ângulo. Vamos fazer mais um agora, pra treinar mais um pouquinho? Gente, então, aqui nesse caso, né, mais um outro exemplo, né, bem parecido, né, que é o anterior. Vamos utilizar, então, pra encontrar o valor de cada ângulo, que o anunciado é o mesmo, tá? O anunciado, eu falei pra você. Qual é o valor de cada ângulo, certo? Então, nós vamos tomar como estratégia aqui, elaborar a estratégia como a equação. Como eu fiz lá no outro exemplo. Então, eu vou pegar esse ângulo aqui, 3X menos 15, né, depois mais 3X, que é esse daqui, mais 2X menos 5, e vou igualar a quanto? Vamos igualar a 180. Vou até pôr em destaque aqui, pra você não esquecer, que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus, certo? E essa ordem que eu segui aqui, gente, não precisa ser a mesma não, tá? Você pode fazer do seu jeito aí, certo? Igualando depois 180, tá certo. Agora, nós vamos fazer o quê? Agora, nós vamos agrupar de um lado da igualdade, né, no primeiro membro, os valores que tem X, e no segundo membro, os que não tem X. Então, aqui vai ficar o 3X, mais esse 3X, mais esse 2X, que tá aqui, ó. Igual, aí do segundo lado, o 180, que ele já estava lá, né, o menos 15 vai vir pra cá, ele vai vir mais 15, e o menos 5 vai ficar mais 5. Agora, eu junto esses termos que são semelhantes, ó. 3 mais 3 são 6, 6 mais 2 são 8X. Igual, 180 mais 15, 195, 195 com 5 são 200. Agora, esse 8, nós sabemos que ele está multiplicando o X, então, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar X igual a 200 dividido por 8. E 200 dividido por 8 são 25. Então, quer dizer que eu encontrei o valor do X, mas eu não terminei o exercício. Agora, eu preciso voltar aqui no triângulo e trocar o valor do X por 25 pra descobrir o valor de cada ângulo. Então, ó, aqui tá fácil, ó. 3 vezes 25 seria 3 vezes 25, é 3 vezes X, né, que seria 3 vezes 25, que dá 75. Então, esse aqui seria 75 graus. Esse daqui, ó, seria 2 vezes o X, que seria 2 vezes 25, 50, 50 tira 5, 45. E esse daqui seria o quê, gente? 3 vezes 25, que dá 75. 75 tira 15, 60. Vamos conferir pra ver se vai resultar em 180 mesmo esses valores? 60 com 45 são 105. Com 75, 180. Aí, mais um exercício que eu consegui fazer e a prova ali deu 180 mesmo. Ok? Vamos fazer mais um exemplo, então? Vamos lá? Gente, ó, esse exemplo que eu trouxe, então, ele é diferente um pouquinho dos outros. Por que que ele é diferente? Porque tem um ângulo pra fora agora, um ângulo externo. Mas nós não aprendemos só como faz a somatória dos ângulos internos. Mas olha que fácil de fazer isso aqui, ó. Não é 110 aqui, gente? E se eu continuasse o ângulo aqui, ó, o que que aconteceria com esse ângulo interno aqui agora? Ele seria a quantos graus? Se eu pegar esse 110 com esse ângulo que tá aqui dentro, ele tem que ser 180 graus, não é? Porque são ângulos suplementares. Então, se aqui já é 110, quanto que tem que ser esse ângulo aqui pra que dê 180? Tem que ser 70 graus, não é, ó? Então, esse ângulo de dentro é 70 graus. Pronto, agora eu consigo fazer, ó. Eu tenho, então, esse mais esse mais esse, então vai ser 180, ó. Então, a estratégia nossa vai ser assim, ó. X mais 10, mais X, mais 70. E daí, nessa conta aqui, eu não uso mais esse 110, tá? Eu utilizei esse 110 aqui pra descobrir esse ângulo interno aqui apenas, ok? Aí vai ser mais X, X mais 10, mais X mais 70, igual a 180 graus, tá? Agora, aquele procedimento de equação. Então, letra de um lado, então vai ficar X mais X aqui. E pra cá vai ser 180 menos 10 menos 70, tá? Então, aqui vai ficar 2X igual. 180 tira 10 dá 170, tira 70 dá 100. E agora, pra terminar esse 2, eu passo dividindo. 100 dividido por 2, 100 dividido por 2, é 50. Então, eu descobri aqui que o valor do X é 50 graus, certo? Agora, eu volto lá no triângulo pra descobrir o valor de cada ângulo, porque lembra do nosso enunciado, né? Então, esse valor desse X aqui é 50 graus. E esse ângulo aqui, né, que seria X mais 10, vai ser 50 mais 10, 60 graus, ó. Vamos tirar a prova real? Vamos ver se os ângulos internos somam 180? 60, que é o ângulo azul, com 70 que tá aqui, são 130. Com 50, que é o ângulo amarelo, 180 graus, certo? Mas também, gente, você poderia ter elaborado outra estratégia aqui também, sabia? Não sei se você percebeu, mas, ó, se eu pegar esse ângulo azul, que é 60 graus, com esse ângulo amarelo, que é 50, 50 mais 60 dá quanto? 50 mais 60 dá 110. Então, sempre vai ser válido, então, esse teorema do ângulo externo, tá? Quando eu faço a somatória de dois ângulos internos aqui, o resultado da soma desses dois vai ser igual ao ângulo que tá do lado de fora, que é o ângulo externo, tá bom? Mas não se preocupe, caso você prefira fazer do jeito que a Giz fez, tudo bem. Vou fazer também a segunda estratégia pra você, tá? Que seria lá o ângulo azul, ó, vou fazer em vermelho aqui, ó, tá? Eu posso fazer assim, ou, né, vou pôr um ou aqui, que é a segunda opção pra você. O ângulo X mais 10 somado com o ângulo X, que é o ângulo amarelo, tem que dar o 110. Eu fiz de outro jeito. Lembrando que eu somei esses dois, e a somatória desses dois internos tem que dar o ângulo externo, tá? Caso você, né, prefira fazer por esse jeito. Então, aqui eu vou separar, então, X mais X igual a 110 menos 10. 2X igual 110 tira 10, vai dar 100. Então, aqui eu vou dividir 100 por 2, eu vou colocar a resposta, a gente já sabe o valor do X, né, gente? Que é o mesmo 50 graus, olha aqui, ó. Então, eu consegui resolver o mesmo exercício, né, de duas estratégias distintas ali. E daí, você escolhe aquela que você entendeu melhor. Ok? Tudo bem, então, gente? Então, foi essa mais uma aula, né, de soma dos ângulos internos de triângulos. Lembrando que sempre essa soma resulta em 180 graus dos internos, ok? E vou fazer aquele pedido especial pra você. Se você gostou da aula da Giz, ó, deixa o seu joinha aí, ó, um joinha bonitinho. E se inscreve no canal, caso ainda você não seja inscrito. Mas você tá inscrito, não tá? Já, né, gente? Que tá recebendo as notificações, tá assistindo todas as aulas da Giz, pra você poder aí, né, arrasar nas suas atividades. Tá fazendo isso, não tá? Que eu sei, você tá tirando ótimas notas em matemática, não tá? Ah, muito bem, meus parabéns, então. E eu queria que você arrasasse sempre aí nos seus estudos em matemática. Combinado, então, gente? Então, vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau!